A Mãe de Deus apareceu belíssima, radiante, depois das saudações iniciais, com grande bondade e ternura, disse-me. Eu sou a Rosa Mística do Espírito Santo. Eu sou a Senhora das Aparições de Jacareí. Eu desejo que continuem a rezar todas as orações que eu lhes dei aqui e a fazer tudo o que eu lhes disse. O meu coração doloroso e imaculado deve ser mais amado e conhecido, pois é por meio dele que o Espírito Santo descerá sobre o mundo. Sim, a verdadeira devoção ao meu coração doloroso e imaculado consiste na ardente caridade para com ele, ou seja, não ofendê-lo ou magoá-lo e procurar em tudo obedecê-lo para sua maior alegria e satisfação. Quando a alma tem essa perfeita caridade, o meu coração é consolado e o Espírito Santo exulta, descendo em seguida sobre aquela alma para elevá-la e deificá-la. O meu coração deseja encontrar almas que possuam a verdadeira caridade para com ele, mas não encontra, se houvessem almas de caridade pura por ele, que maravilhas não faria o Espírito Santo. A todos hoje abençoo de Monte Chiari, Fátima e Jacarim. Em seguida, abençoou-me e desapareceu. A todos hoje abençoo de Monte Chiari, Fátima e Jacarim.